Bem galera, continuando aqui, eu já fiz o preenchimento com a terra, certo? Aqui no local. Eu não vou fazer podas nessa muda aqui ainda, porque eu vou ver como é que ela vai se desenvolver no vaso, certo? Se for necessário eu vou fazer uma poda de contenção, eu vou fazer sim, para que ela fique mais com o aspecto de uma árvore pequena, certo? Mais robusta, certo? E mais o intuito aqui foi alcançado, certo? Vocês veem que ela está, apesar de estar em uma pet, vejam aqui, olha, o aspecto da planta, certo? Linda, 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 linda. Então, ela está crescendo bem, está se desenvolvendo bem, vou mostrar aqui, está aqui embaixo, olha. Está foco. Pronto, beleza. Vocês estão vendo aqui, olha. Perfeito, perfeito. Eu estou admirado, gostando muito do resultado que eu obtive, certo? Muito obrigado novamente pelo acesso de vocês, pela confiança, certo? Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o like, de comentar, tirar alguma dúvida, certo? E eu estou aqui para ajudar a todos, está certo? Da melhor maneira possível. Muito obrigado novamente, compartilha das minhas ideias que vocês, porque quem busca também está passando por outras pessoas indiretamente e até diretamente, está certo? Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo. Valeu? Valeu? Valeu.